O jogo para a quinta luta da noite, na categoria de 73 filos e 500 gramas, senhoras e senhores, chamando o atleta... Amarrada né Dani? Vamos ver então como é que vão sair hoje, se vão vir com uma proposta um pouquinho diferente. Os dois aí tem o Jonas um pouquinho mais experiente, já tem aí umas três ou quatro lutas só aqui no ataque, o Patrick se eu não me engano está na segunda luta, fez a primeira com o... No ataque eu não sei quem tem luta, deixa eu me lembrar, não lembro. Chamando senhoras e senhores, o atleta do corner azul, Patrick Silva. E aí o Patrick Silva, atleta aí da Jaraguá Thai Boxing, equipe do Badr né? Do campeão aí dos 71 quilos aqui do Attack Fight. Essa luta vai ser uma luta bem interessante, o Jonas ele é um cara bem liso né, bem flexível, ele sabe se safar de várias situações e usar como oportunidade para poder finalizar a luta né. Já o Patrick, como tu nomeou como Fiman, é um cara que eu acho que consegue trocar mais o jogo dele. Não fica só no jogo, não fica só no da pontuação. É um cara que consegue trabalhar a agressividade, andar pra cima, a equipe dele da Jaraguá, é uma equipe que tem uma característica muito aguerrida. Então assim, eu acredito que pra essa luta aí o Patrick vem pra apertar o Jonas e tentar deixar ele desconfortável. O Jonas Nunes aí trouxe bastante gente né. A torcida tá grande. A atleta aí do Rio Grande do Sul, que facilita então né, também. Mas o Setinha é uma equipe que arrasta bastante gente, como eu tava falando antes ali, a respeito da Pride também. Equipe que trouxe bastante gente, a própria DK1 veio bastante gente também né. A gente vendeu 50 ingressos, fora os que não sabiam que tinha ingressos e compraram direto do site. Mas tá tudo certo. Foi uma tropa legal o pessoal prestigiar. Quanto mais gente o Moaitai atingir aí, esses eventos, mais vão surgir né. Mais ataque fights vão aparecer por aí. É isso aí. O apelido do Patrick aí é morcego né, lá na academia lá. E o Jonas, o apelido dele aqui é vampiro. Então esse é... É, são da mesma espécie. Queria aproveitar esse momento, se tu me permitiu Emerson. Era pra mim estar numa viagem hoje com a minha família. Minha esposa, meus afiliados e meu sogro né, minha sogra. E acabei tendo que ficar pra esse trabalho né. Tenho mais umas duas louças que eu vou acompanhar aqui. A Carol Moro hoje e o Marquinhos. Mas eu queria dizer que... Mandar os parabéns pros meus afiliados lá do Paraná. Victor e William que estão fazendo aniversário hoje. Parabéns meus amores do Dindo, eu amo vocês. E também o Lucas e o Theo que estão lá assistindo a gente. Pra minha esposa, a Paula também. Obrigado por entender esse meu trabalho e... Concordar que eu estivesse aqui em vez de estar aí com vocês. Então amo vocês, amo minha família. Beijo pra minha mãe que tá aqui hoje também. E tá sendo uma honra estar aqui. Isso aqui também me ajudou a... Tipo assim, mais uma coisa que me ajudou a querer estar aqui, sabe. Esse teu convite aqui é mais uma oportunidade. Fala um pouco da nossa academia. Fala um pouco do nosso trabalho. Fala um pouco do Muay Thai. Então beijão pra minha família aí. E... Obrigado Attack Fight. Tamo junto. Sabe que as quartas da Resenha Muay Thai estão abertas pra ti sempre. Valeu. Parceria nóis de hoje. Então vamos lá, vamos pra luta né. Fizeram aí o selamento do ringue. E é legal ver a luta assim que as torcidas tão né. Ah, é muito bom. Porque isso influencia também de alguma forma os atletas né. Eles conseguem ter até um certo entendimento do que que tá acontecendo. Às vezes o cara tá lá em cima tá... Fica só pelo corner ali gritando. Mas quando a torcida grita junto ele consegue ter uma percepção que tá indo bem, tá acertando, tá jogando bem. Normalmente a torcida calada ela tende a ser o atleta que tá né, tomando alguma pressão. Não tá se jogando tão... Desenvolvendo tão bem. Estrutura corporal aí parecida dos dois né. Sim. Dois tem praticamente a mesma altura. Vai ser uma luta interessante. Vamos pro... Vamos pro choque. O Patrick tá bem à vontade. O Jonas que também né. Tá em casa no Attack Fight. Começou, estreou a carreira dele de lutador. Acho que no Attack Fight é a primeira luta da vida como amador. O Patrick já começou chutando por dentro, chutando alto no corpo. O Jonas de canhoto, o Patrick de destra. Primeiro round né. Pode ser também que os dois aí pensando que um é filmão e o outro é filmão decidam os dois andar pra frente. Vou atrás de filmão, eu vou atrás de filmão. Tá os dois indo pra cima. Então, mas tá bom mesmo. Eles tão num toque bom ali numa distância, achando... Achando a distância. Se encontrando na força, na conexão dos golpes. Ó, é o segundo chute forte por dentro que entra no Jonas. Chute forte também do Jonas com a perna da frente. Bastante estudo. Aquele mão com mão ali pra achar a distância. O Patrick aí trabalhando um pouco mais né. Soltando mais golpes. O Jonas esquivando bastante, bloqueando. Mas agora acerta. Mais um chute por fora agora. Vai chutando bastante, parece que ele quer aquela perna ali né. É, ele tá querendo a perna. E não sei se desequilíbrio, deu uma magoadinha ali, mas ele deu uma... Uma bambeada quando tomou o chute ali com a perna de trás. Agora bloqueou. Catou e respondeu. Desequilibrou também o Patrick agora. Botou a força aí, travando o braço. Enquanto isso o Patrick trabalha o joelhado, tentou soltar um cotovelo. Chute aí, trisca no braço. Boa! E agora o Jonas trabalhando de fimeu aí né. Jogando mais no contra-golpe, esperando o Patrick andar pra frente. O Patrick tá propondo o jogo. Uh, entrou. Forte entrou. E como esperávamos também, uma luta extremamente técnica né. Sim. Boa esquiva. Últimos 20 segundos de luta. São 5 rounds de 3 minutos, então tem muita água pra rolar ainda. Chute no bloque. O Patrick. Bota um chip ali. Mas o Patrick é duro hein. Forte. Final de primeiro round. Boa. Bom round hein. Pra dois atletas que tendem a se estudar mais em primeiro round. Né. Manter a distância. Chocaram bastante até. Eu achei que deram... Deram bastante... Intensidade aí. Acho que tá prometendo boa... Bons rounds pela frente aí. Tô, tô vendo. Pode conversar lá. Tá. Tendo indústria a vida? Tendo indústria. Anda pra frente aí O Patrick trabalhando bastante Chute na perna O Jonas tá bloqueando Vai ser uma luta aí Que vai ser definida no detalhe Bom tipo do Patrick agora Bom chute embaixo Uh, chute inteiro no corpo do Jonas Deixou uma tatuagem na pistela Do Patrick lá Trabalhando agora no clinch aí O Patrick Tens que colocar algumas joelhadas Vai carregando aí Troca de joelho O Jonas tem um bom controle Com os braços ali nas pegadas Mas o Patrick não se importa com isso Ele segue batendo o joelho Trabalhando o joelho Ó, deu uma dobrada na perna o Jonas já Tem que firmar essa base Uh Belo gancho hein Cabeça folhou lá pro teto Deu aquela desnucada Foi catar Tomou o chute Pegou atrasado O Patrick vai agarrar ainda Tentar manter esse jogo aí Até achar um Um bom espaço aí pra poder E agora Virou luta de Moikal Agora Jonas tá faltando trabalhar Mais essa joelhada Ele tá dominando bem Eu não sei se ele tá guardando O jogo ali pra poder Botar uma convelada Coisa que ele faz bem por dentro Nossa, eu burro a perna Isso não pode acontecer Jonas É, demonstrando Chute inteiro no braço Esquiva Final de terçao Se desenrolou mais também Foi bastante pro clinch Onde o Jonas ficou muito passivo Acabou Passar na valinha E tem do outro lado também Vai ter que trocar o apoiador Geralmente o disputador Tu não tem apoiador de barbeiro Cabeleireiro Vai ter que trocar Isso aí Acidente de trabalho Tentou ajudar o Patrick? Sacanagem, sacanagem Vamos pro terceiro round Ui Ó, os guris vieram pro jogo Ui Ui Ai, 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 ai O Patrick veio forte agora É, não Agora é hora de começar a encaminhar É o terceiro round Ui 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 Esses chutes de esquerda São muito bons do Jonas Ele tinha que fazer mais na luta Ó, bloqueou bem Isso aí A resposta não vem Ui 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 Travou os braços agora Segue trabalhando aí o Patrick O Patrick Com a cabeça baixa Quanto isso E o Patrick pontua Olha o chute forte Olha o Jonas da uma trada nessa joelhada Olha Que é o cotovelo Isso aí Tem que trabalhar mais O Patrick tá com uma boa postura O joelho do Patrick segue incomodando É isso aí Acho que o Jonas tem que brigar mais nesse clinch aí Se não quiser deixar o Patrick continuar briga com essa vantagem Bom chute após a esquiva, joelho reto, joelho no corpo, ui olha o cocovelo, lá vim outro. Boa esquiva, o Jonas é bom na esquiva né. Tem um time muito bom. Mas ele tem as mãos e não bota as mãos porque hein, tá poupando pro quarto round. Boa conexão nessas mãos hein, podia continuar ali. Uh, eu to falando, essas mãos podem vir bem, só que ele tem que acreditar. O Alcatri começou a dar uma frustradinha de não tá conseguindo mais se achar, ele tem que continuar apertando. Ui, chute na perna limpo. Uma luta bem complicadinha né, de não queria tá na mão dos árbitros aí, no lugar deles né. Toma lá da cá. É o alto nível né, do esporte, o alto nível aí das lutas do ataque aqui do Rio Grande Sul né. A gente vê aí, o próprio The Contenders lá né, teve solutão aí, última edição que teve. Ah, a última edição foi top. E é um nível técnico muito alto aqui no Rio Grande Sul, Santa Catarina também e por consequência no Brasil inteiro né. É, os nossos eventos aqui são a base né, pra preparar os nossos atletas aqui pra chegar num ataque fight aí da vida aí, que é um evento nacional. E dá show né, e mostrar a força do Muay Thai gaúcho. Ó as mãos ali ó. Tô muito bem né. Isso mostra aquele upper lá que o Jonas deixa agora ó. Nossa senhora. É, mas a luta tá muito equilibrada. É, e aí a gente vai pros pontos de desempate aí né. Se for analisar aí, tem que analisar a postura. Os dois estão muito posturados, só que eu não tô gostando do desequilíbrio do Jonas né. Ah, sim. Ele leva o golpe e cai pra trás, cai pro lado. Então isso aí pode contar contra ele aí na visão dos dados. Sim, sim. E ele tem jogo né. Ele tem um bom chute de esquerda, ele tem boas mãos. Ele tá dominando bem os braços do clinch, mas não tá conseguindo né, digitar o ritmo da luta. Não sei se também é falta de ritmo mais tempo que ele não luta né. Ah sim, a última dele foi em novembro, lá no The Containers. Ah, é verdade. Contra o Felipe Moura? Isso, isso mesmo. Só na fiscalização, tá? Tamo aqui, tamo aqui com o homem aqui. CEO do evento. Vou pedir um emprego já pra ele aqui. Ó, disse que vai dar emprego, vai. Vai assinar minha carteira. Vai assinar nada. Eu falei que tu vai assinar minha carteira que eu pedi um emprego aqui de comentarista. Ah, é? Ah, meus. A galera tem que votar lá, se der. Se votar lá que sim, a gente vai assinar a carteira. Vou fazer uma enquete aí, gurizada. Fica atento, fica atento. O bicho tá pegando lá, já entrou com o cotovelo. Essa senhora. É o quarto round. Tô pleiteando empreguinho aqui, Ederson. Desculpa aí, atrapalhar. Quarto. Quarto. E eles voltaram aí pra resolver, hein? Mas tem que ser, né? O Patrick trabalhando melhor no clinch, soltando mais joelhos. Agora os braços do Jonas foram... Ah, boa! Saiu. Os dois soltaram tipo no mesmo tempo ali Bom Travou a mão aí do Patrick Árbitro separa Largou em cima Bom tipo Bom Bom joelho Vai tentando esgrimar, consegue Agora mata os braços do Jonas Agora a gente consegue enxergar Um Patrick igual dos primeiros rounds Intenso, vindo, tentando impor o jogo E o Jonas apresentando um pouco mais De cansaço, né Não tá conseguindo mais Aquele jogo dinâmico de esquiva De bloco e resposta Vai ter que reagir o Jonas O Patrick veio pra dar uma engolida agora Ó, o Chip nem mexeu Ele continuou no lugar É, o golpe tá mais Um pouco mais lento, né É, exato Ó, tá rinchando sozinho o Patrick Joelho limpo entrando Solto no corpo do Jonas Bom cotovelo Passou de raspão Bom joelho do Jonas Isso aí, tem que botar força nesses golpes Ó, entrou e quebrou a postura dessa joelhada E já bloqueou já o Tri Cotovelo por dentro Tá bonito isso aí, né Bonito, bonito Tá bonito Ui Ó, o cotovelo vindo ali Cantando do Jonas, ó Falei, o Jonas não é bobo Nessas esgrima Ele tem Ui, entrou Entrou a joelhada de esquerda Abre a contágio O árbitro Patrick dormiu no ponto Tem que ir pro corner branco Tem que levantar, Jonas Vamos continuar Tem que proteger o corpo Agarra, tem que agarrar Se queremos ver mais luta Tem que agarrar Só vai acabar a luta Vamos 10 segundos 10 segundinhos Ó, deu uma reagida Isso aí, ó Ah Que luta, hein É isso aí Isso aí Agora a gente tem uma Não só uma vantagem Consegue ver aí É Eu já Antes do down Eu já acreditava já que Sim Que o Patrick tava demonstrando Nesse round aí Que, né Tava disparando aí Na pontuação Sim Tava disparando aí Tava disparando aí Tava disparando aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto